Olá, quinto ano. Hoje é sexta-feira, dia 23 do 10. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Oficina de Negócios, tá certo? Vamos dar aí uma pausa em matemática, só hoje. E hoje a gente vai trabalhar com o livro Oficina de Negócios. Chegamos aí a mais uma sexta-feira. Amanhã é sábado. E o que que a gente tem para amanhã? Amanhã a gente tem um encontro lá na nossa escola, às 17 horas, às 5 horas da tarde. E eu quero encontrar com todos vocês do quinto ano lá no nosso encontro. Lá vai estar todos os professores, tá certo? Para esse encontro maravilhoso. Não esquece de levar a tua atividade avaliativa 2, tá certo? Leva a tua atividade avaliativa 2 para esse novo encontro que a gente vai ter amanhã na nossa escola dinâmica, tá certo? É a partir das 17 horas. Começa às 17 horas, às 5 horas da tarde. Tia Fabiana, tia Ana, tia Magna, tia Jassa, Nátaly, vai estar lá esperando todos vocês, tá certo? Então, não perde. Eu quero encontrar todo mundo lá, tá certo? Riquelme, viu Riquelme? Eu quero ver você lá nesse nosso encontro. Riquelme e todos os alunos lá do quinto ano. As meninas, Lorena, Alane, tá certo? Ingrid, lá no nosso encontro. Maria Clara, Maria Luísa. Então, vamos lá, não perde esse encontro que vai ser massa, tá certo? Cheios de surpresa. Para você, para vocês, pega o livro Aprender Mais. Estão acostumados a falar Aprender Mais ou Sucesso, mas hoje a gente vai trabalhar com o livro de oficinas. Então, pega o livro de oficinas e abre na página. Olha só, a nossa última aula de oficinas foi no dia 25 do 9, quase um mês que a gente não trabalha oficinas, tá certo? Mas hoje a gente vai trabalhar a página 73, que fala sobre o armazenamento dos alimentos, tá certo? Página 73. É, oficina. Hoje é dia 23 do 10. Olha só, gente. Hoje já é dia 23 do 10, não é isso? Lembra quando eu falei desde o início, não é? Que eu falo aqui sobre os jogos matemáticos. Eu acredito que todas as aulas eu venho aqui alertando, lembrando sobre os jogos matemáticos. Eu falei que após esse encontro que a gente ia ter lá na nossa escola, a gente ia marcar, tá certo? O nosso... a gente ia marcar o nosso... as nossas apresentações dos jogos matemáticos, tá certo? Então, segunda-feira eu já coloco lá no aplicativo o dia das apresentações dos jogos matemáticos online, tá certo? Essas apresentações vai ser online, tá bom? O aluno vai ter que mandar até o dia 26, não é isso? O vídeo de até um minuto sobre os jogos matemáticos. Eu já falei desde setembro, que eu venho comentando, venho explicando, venho solicitando, venho pedindo esses jogos matemáticos. Nas aulas online, eu venho aí falando, perguntando se alguém tem alguma dúvida, como fazer. Eu até na aula online mostrei para vocês aí alguns jogos matemáticos que eu pesquisei e dei como exemplo. Então, a gente tem na próxima semana a nossa apresentação dos jogos matemáticos. No aplicativo, está desde o mês de setembro, eu acredito que depois do mês do dia 20 de setembro, que a Fabiana colocou lá os grupos divididos dos conteúdos sobre os jogos matemáticos. Falei também que os jogos matemáticos seria individual, cada um fazia o seu. Ninguém precisava ir para a casa de ninguém. Tudo isso foi explicado. Agora, eu preciso das apresentações. Os jogos matemáticos valem de 1 a 10 pontos, tá certo? Então, agora eu vou apenas esperar aí a participação de todos os alunos do quinto ano na próxima aula online, porque eu vou mandar o aviso na segunda-feira, tá bom, meus amores? Página 73, livro de oficinas, tá bom? E aí, a gente vai falar sobre armazenamento dos alimentos. Quem é que aí compra alimentos, não é? Na nossa casa a gente tem alimentos e a gente tem que ter cuidado com esse armazenamento, não é? Desses alimentos. Vamos fazer a leitura da página 73 para a gente entender melhor. Dicas importantes. Os alimentos contam com uma embalagem adequada, que lhe garante proteção durante as etapas de transportes. estocagem, manuseio e consumo, mantendo as propriedades físicas e naturais do produto, bem como a higiene e a segurança para o consumidor. Quando a gente fala aí nessa questão dos alimentos e armazenar esses alimentos, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de alimentos, não é isso? A gente tem alimentos que depois que é aberto, ele só pode ficar dentro da geladeira, porque aí a geladeira vai fazer com que ele preserve melhor esse alimento. E tem alimentos que não, que além de depois de aberto, a gente pode deixar fora da geladeira. Mas aí cada alimento tem os seus cuidados especiais. Que embalagem usar? Observe sempre se as embalagens dos produtos estão em condições adequadas de conservação. Se estiverem amassadas, enferrujadas ou com furo ou qualquer outro dano, não consuma o produto. A embalagem é uma proteção contra a contaminação do ambiente. Assim, se estiver violada ou em mau estado, o alimento que era saudável poderá trazer risco à saúde. Sim, e aí eles têm a demonstração de uma lata desse alimento e a gente vê aí que essa lata está enferrujada. A gente presupõe que esse alimento poderia estar aí há muito tempo, não é? Para estar assim enferrujado. A lata está furada. Essa lata furada vai estar ali entrando a poluição do meio ambiente, não é verdade? E assim, ela pode dar aí qualquer outro dano e não é legal que a gente consuma esse alimento. Imagina você comprar, vamos lá, um iogurte, um danone que ele está ali furado, não é? Esse danone ele não está bem, não está bom para o uso. Então, é bastante interessante que quando a gente for comprar, a gente observar esse produto, observar essa embalagem. Hoje, existem vários tipos de embalagens que são adequados, conforme o tipo de alimento, é aquilo que eu falei. Cada alimento tem aí a sua embalagem adequada, não é verdade? Existe extrato de tomate que você compra, ele em lata, ele no pote de vidro e ele na embalagem de papelão e também ele vem agora na embalagem plástica, não é? O leite, o leite em pó, ele vem na embalagem plástica. O leite líquido, ele vem na embalagem de caixa. Eu não sei se ainda tem aquele leite que vinha na embalagem plástica, mas tinha antigamente. Muitas pessoas questionam-se sobre qual tipo de embalagem devem usar para entregar os produtos que fabricam. A primeira coisa que se deve pensar é qual a impressão você quer mostrar ao seu cliente. O cuidado com o que se tratam as embalagens pode garantir o sucesso do seu negócio e permite que seu trabalho seja cada vez mais reconhecido. Então, ele fala aí que quando ele apresenta o produto em uma melhor embalagem, ele vai mostrar para o cliente que aquele produto é bom, ele está bem conservado. Mas também a gente tem que ter cuidado, que nem sempre a embalagem bonita diz que o produto que está dentro, ele é bom, não é verdade? Se você vai escolher saquinhos transparentes ou caixas de papel ou plástico, o ideal é que você tenha em mente o produto que vai oferecer e qual é a melhor forma de representá-la ao seu cliente. Lembre-se, lembre-se que sua empresa precisa de um nome ou de uma marca, crie junto aos seus colegas etiquetas ou adesivos e cole nas embalagens, assim seus produtos ficarão personalizados. Ele quer dizer, gente, que a empresa precisa de um nome, ou seja, ela precisa preservar esse nome, não é? Se você compra um produto e aí aquele produto, outra pessoa que comprou tem alguma coisa dentro desse produto. A outra pessoa que for comprar, ela vai ficar com medo, ela vai querer verificar, ela vai querer saber se realmente esse produto é bom e muitas vezes essa pessoa não vai querer nem comprar com medo de encontrar aquela mesma coisa dentro do produto. A gente teve alguns episódios com a pipoca, eu não lembro aí qual foi a pipoca, mas aí houve que agora com essa tecnologia tudo as pessoas gravam e aí a pessoa gravou, não é? Que dentro da pipoca, ela tinha lá um rato morto, eu não lembro bem o que era. E aí, essa pessoa, quando ela abriu a embalagem, estava lá esse rato, não é? Quer dizer, a embalagem era ela marca dessa empresa, não é? Todas, muitas das pessoas que gostam de pipoca comiam, não é? Essa pipoca, quando ela é vendida na rua, ela é vendida pelo preço acessível de um real, então, você está com vontade de comer uma pipoca, você vai lá e compra. Mas hoje, depois dessa repercussão, você fica meia receosa de comprar. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar lá embaixo. Deixou em dúvida aí a questão da higiene dessa empresa, de uma certa forma deixou em dúvida. Então, a marca dessa empresa, a empresa, ela tem que ter muito cuidado no que ela vai oferecer e muito cuidado no produto que ela tem para colocar na rua para o seu cliente, não é verdade? Ela precisa manter sempre o cuidado e fiscalizar sempre esse produto que vai dentro, para dentro da embalagem. Vamos na página 74. E como eu vou preservar os alimentos? Vamos ver aí? A refrigeração aumenta a durabilidade dos alimentos perecíveis, os que têm prazo de validade. E que são alimentos perecíveis? São aqueles alimentos como queijo, presunto, carne, peixe, danone, não é isso? A manteiga, a margarina, eles precisam sempre estar dentro da geladeira, não é? Por quê? Porque aqueles produtos, eles são perecíveis. Se eles saírem da geladeira e passarem muito tempo, eles não vão prestar para o consumo. Vamos lá. Vamos lá. A maior parte dos alimentos deve ser mantida em recipientes bem fechados para preservar os nutrientes. Enquanto para algumas frutas e verduras, é melhor usar embalagens feitas com materiais que as deixem respirar. Congelar alimentos é outra maneira para preservá-los por mais tempo. Você pode colocar no freezer diversos tipos de alimento, em recipientes fechados ou a vácuo. Processo que retira completamente o ar da embalagem. Com relação aos alimentos reaproveitáveis, como os talos e as folhas que podem ser congelados, o melhor processo de preservação é o branqueamento. E eu não sei o que é esse branqueamento, mas vamos voltar lá antes de a gente chegar nesse branqueamento. Em preservar os alimentos, a gente geralmente, as mulheres, elas que estão ali na cozinha fazendo a comida do dia a dia da casa, elas sempre têm um cuidado dessa questão dos alimentos, quando esse alimento é aberto. O iogurte, você abre a embalagem, você tirou só um copo desse iogurte. Esse iogurte precisa voltar para a geladeira, para ele ser lá conservado. O queijo, você utiliza o queijo, não é? Uma fatia de queijo e as demais fatias, ela precisa voltar para a geladeira, para lá ela ficar conservada. E aí ele falou sobre as verduras e as frutas, não é? As frutas e as verduras, elas às vezes, muitas vezes, elas precisam estar lá na geladeira, porque com o passar do tempo, elas não vão poder ficar tanto tempo fora da geladeira, não é? O tomate, se ele estiver muito maduro, ele necessita da geladeira, não é? A banana, né? A banana, muitas vezes, você deixa fora da geladeira, mas essa banana, ela amadurece com muita facilidade. E nessa época que a gente está vivendo agora muito quente, a gente necessita que, logo depois, quando ela amadureça, a gente coloque ela na geladeira, como as demais verduras e frutas, tá certo? E ele fala aqui sobre o branqueamento e o que quer dizer, o que fazer, como fazer o branqueamento. Aí ele diz, mergulhe os vegetais em água fervente, retire-os e proceda imediatamente ao refriamento, mergulhando esses vegetais em uma vasilha com água gelada. Olha só, eu não sabia. Em seguida, faça o congelamento. Dependendo dos alimentos, é importante providenciar recipientes, como isopor, taxas e bolsas térmicas, para armazenar bem os alimentos. Ao manusear e transportar os alimentos, use vasilhames e utensílios bem lavados e esterilizados. Evite o uso de utensílio de madeira, pois eles retém contaminação. E escolha um local arejado, limpo e com água com quantidade suficiente para a higienização. E aí embaixo ele faz uma demonstração desses alimentos, não é isso? Nós temos aí, eu acredito que frutas e verduras. Vamos agora para a página 75, vamos ver o que é que ele diz? Observe cada erro cometido nas situações a seguir e escreva a maneira correta de preservar os alimentos. A gente tem aí dois tipos de alimentos, a gente tem um frango e a gente tem uma fruta. Será que a gente tem que deixar aí aberto ou a gente precisa cobrir esses alimentos por conta dos insetos? Qual seria a maneira correta de preservação desses dois alimentos? Será que é correto a gente deixar aí aberto ou a gente precisa cobrir esses alimentos? Eu costumo dizer que quando a gente vai à feira, a gente vê lá aqueles alimentos abertos, ele está ali para vender, não é? Mas a gente nunca deve pegar aquela uva que está lá e colocar na nossa boca. Porque aquela uva não foi lavada, não foi higienizada, a gente não sabe qual foi o inseto que pousou ali. Então, quando a gente chega com essa verdura e essa fruta em casa, elas precisam ser lavadas para depois elas serem consumidas. Então, nesse caso aí, a gente precisa cobrir, cobrir os alimentos Para proteger de insetos, ok? Ao lado, a gente tem uma casca de banana no chão. E aí, na nossa aula anterior, bem anterior aí de oficinas, a gente viu que muitas cascas, muitos talos, eles podem ser reaproveitáveis, não foi? Nessa maneira aí, do lado, a gente vai dizer que a gente não pode desperdiçar talos, folhas e cascas, não é isso? Não desperdiçar, não desperdiçar talos, folhas e cascas, correto? Embaixo, embaixo, a gente tem aí alimentos, também eles estão abertos, não é? E o que é que a gente vai colocar aí, Tia Fabiana? Colocar tampas nos recipientes. Vamos lá? Colocar tampas nos recipientes Para manter, para manter, para manter conservados, conservados os alimentos, correto? E por último, a gente tem que, a gente está vendo aí uma geladeira, não é? E aí, a gente tem que, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é, a gente precisa utilizar, não é? Os alimentos, antes que eles estraguem dentro da geladeira, porque mesmo ele dentro da geladeira, ele tem ali um prazo de validade, eles não vão viver ali o resto do tempo dentro da geladeira, não. Então, a gente precisa ter cuidado, não é? A gente não vai comprar um queijo e esse queijo vai passar dois meses dentro da geladeira. A gente precisa consumir esse queijo, até mesmo por conta do prazo de validade desse produto, não é? Esses danones, iogurtes, queijo, salsichinha, linguiça, eles têm o prazo de validade. Mesmo eles sendo conservados dentro da geladeira, eles têm o prazo de validade. Então, eu preciso, não é, consumir esses alimentos antes que eles estraguem. Então, a resposta do último é justamente isso, utilizar, deixa eu colocar aqui, utilizar os alimentos, Os alimentos antes que se estraguem dentro da geladeira. Eu preciso utilizar esse alimento, não é isso? Antes que eles se estraguem dentro da geladeira, é aquilo que eu disse. O alimento, ele tem que ser colocado dentro da geladeira, tem que, a Fabiana, mas ele não pode passar tanto tempo dentro da geladeira. O extrato de tomate, quando você utiliza ele, não é? E você, você utilizou, você precisa abrir. Ele não vai passar tanto tempo, mais de meses dentro da geladeira. Ele não passa, ele não consegue. Então, você precisa estar utilizando lá, pra que ele não se estrague. Tá certo? Vamos embaixo. Em sua casa, você já presenciou algumas das situações acima? Qual? E aí, é pessoal, você vai dizer se você já viu o alimento aberto, não é? E esse alimento, ele precisa ser coberto, para evitar dos insetos. Essa questão de desperdiçar talos, folhas e cascas, também. O alimento que, muitas vezes, a gente esquece de tampar. E a questão do alimento estragado dentro da geladeira. Que as pessoas acham que, colocou dentro da geladeira, ele não vai se estragar. Mas, como ele tem ali um prazo de validade, ele vai se estragar, sim. Lógico que a geladeira, ele conserva. Se ele tá fora, ele vai se estragar muito mais rápido. Se ele está dentro, ele vai seguir até o prazo de sua validade. Embaixo tem o seguinte. De acordo com o que você aprendeu, sobre reaproveitamento, que atitude você tomaria diante dessas situações? E aí, o que é que você vai tomar? Qual é a sua atitude diante dessas situações? O que é que você tem a fazer? O que você pode fazer? Aí, você dá a sua sugestão. Na página 76, a gente fala sobre marketing do produto. Ou seja, a divulgação. Eu falei até no início, não é? A empresa, ela tem a sua marca. A empresa tem a sua marca, ela tem o seu nome. Então, ela precisa preservar esse seu nome. Quando a gente vai comprar qualquer tipo de coisa. Cada produto, ele tem a sua marca, tem a sua empresa ali para gerenciar, tomar conta do seu produto. Não é verdade? O macarrão, o feijão. A gente tem vários tipos de feijões. E a gente ali tem várias empresas que gerenciam ali aquele feijão. O leite, a gente tem vários tipos de leite, não é isso? O leite camponesa, o itambé, o ninho, não é? E aí, vai aparecendo várias outras empresas. Cada empresa dessa, ela vai gerenciar o seu produto. E aí, a gente fala sobre o marketing. Que é a divulgação. Como elas divulgam esse produto. Vamos ver? Para que o produto seja conhecido, precisamos torná-lo público. Investir na divulgação é essencial para o seu reconhecimento. Para isso, temos de conhecer o mix de marketing. Definido pelos quatro P.S. Produto, que é o tipo de produto. O cliente deve encontrar no produto a melhor solução. O design, a embalagem, o peso, a marca, as cores e a forma como o produto se relaciona com a necessidade do consumidor. Devem ser levados em consideração. Eu vou comprar o leite. E lá, está lá explicando como é esse leite, não é? Que ele tem a quantidade. E ele faz lá o marketing dele, né? Para poder vender. A praça. O que é a praça? O lugar onde será vendido o produto. A praça precisa ir ao encontro das necessidades do cliente. E oferecer maior conveniência. Será por meio da praça que o produto chegará ao cliente. Claro. Quando eu chego ao supermercado, eu compro lá o leite, o feijão, o arroz, o açúcar e os demais produtos para a nossa refeição. Não é verdade? A promoção, a divulgação do produto. Aqui se incluem os diferentes métodos de divulgação do produto, da marca e da empresa. É nessa etapa que seu cliente irá conhecer o produto. As suas características e o posicionamento da empresa. Ela vai divulgar o seu produto. Não é? Como ela vai divulgar? Ela vai mostrar o que o produto tem de melhor. Para atrair o cliente a comprar. Preço. O valor a que será cobrado. O preço deve oferecer ao cliente a melhor relação entre o custo e o benefício. A definição de um preço para o produto precisa considerar o impacto. Não apenas econômico, mas também psicológico em relação ao cliente. E hoje a gente está vivendo aí que os preços estão lá em cima, né? Desses produtos. Principalmente os de alimentos. Então eles têm que ter cuidado também nessa relação do preço. Agora que você sabe que quando tratamos da divulgação de um produto, estamos falando de comunicação, a comunicação é a forma como o empreendedor irá informar o mercado sobre o seu produto. Claro, esse empreendedor, ele precisa demonstrar o seu produto. Então ele vai divulgar esse produto. Ele vai mostrar para os seus clientes, não é? O que esse produto ele tem de melhor para oferecer. Fazendo dessa forma, ele vai chamar a atenção do seu cliente e o cliente vai querer comprar o seu produto. Não é? Quanto mais eu vejo esse produto, mais eu vou ter curiosidade de conhecer esse produto. Para vender nossos produtos, precisamos elaborar um planfleto. Apresentar numa circulação rápida, de mão em mão, informações sobre um produto. Nele deve constar. Eu sempre digo que o planfleto, não é? Eu peguei esse planfleto na mão, eu quero ver o que ele tem para me oferecer. Ele precisa ser colorido, ele precisa me chamar a atenção, ele precisa explicar com poucas palavras o que tem aquele produto a me oferecer. Ele precisa me chamar a atenção para eu poder ler, não é? Porque não é qualquer papel que eu vou pegar e vou ler. Esse planfleto, ele tem justamente esse intuito, não é? De chamar a atenção, de atrair o cliente. Nome fantasia. Conhecido como nome de fachada ou marca presencial, é o nome popular que serve para a divulgação da empresa e dos seus produtos. Slogan. Frase de efeito. É uma frase de fácil memorização, que resume as características de um produto, serviço ou até mesmo pessoa usada em comercial como expressão, repetitiva de uma ideia ou um propósito. Imagem do produto e valor, local e data de vendas. Hoje em dia, com essa nova tecnologia, a gente vê muito, não é? Pergou o planfleto, está lá, não é? Várias coisas que falam sobre esse produto de forma rápida, não é? Que chame a sua atenção. O slogan é a frase, não é? Para ele chamar a atenção. O que é que eu vou colocar nessa minha frase? Primeiro, qual é o meu produto? Qual é o slogan que eu vou inventar, que eu vou formar para chamar a atenção do meu cliente, para ele comprar o meu produto? Eu preciso disso, não é? Então, tudo isso tem que ter cuidado no planfleto, não é? Naquilo que eu quero oferecer. Então, em poucas palavras, mas de uma forma ampla, de uma forma que chame a atenção, você vai apresentar o seu produto nesse planfleto. Na página 77, ele diz assim, agora é com vocês e seus colegas. A gente sabe que não vai ser assim, agora é com você. Forme grupos e faça a divulgação de seus produtos. O primeiro grupo fará o design do produto e as informações necessárias das embalagens. O segundo grupo realizará uma pesquisa de mercado para não cobrar preços injustos pelo produto. Ou seja, você tem um produto, você não vai querer colocar aquele produto na rua mais caro do que a sua concorrência. Se você tem o mesmo produto, se são as mesmas qualidades, não é? Ou você, às vezes, coloca até uma coisa melhor, mas você vai cobrar muito mais caro do que aquele outro seu concorrente. Você não vai conseguir vender seu produto. No grupo 3, elaborar um planfleto para a divulgação do produto, local e data das vendas. Eu não posso esquecer disso, não é? Qual é o local que eu vendo? Qual é a data que vai estar lá exposto? Não é? Você vai botar as informações de como eu encontrar esse produto. Hoje, com essa tecnologia, você vai poder botar, inventar aí o Instagram desse seu produto, dessa sua marca. O Zap. O que é uma forma muito mais rápida de comunicação agora que a gente tem. O quarto grupo fará uma lista dos materiais necessários para a confecção dos planfletos. Dos planfletos, ou do orçamento, caso a turma queira mandar a arte e criarem para uma gráfica. Lógico, hoje em dia, esses planfletos, eles são criados na gráfica, não é? Você chega lá, diz qual é a ideia do seu produto, como você quer. Você, basicamente, você vai desenhar, não é? Você vai dar uma ideia de como você vai querer esse planfleto. O planfleto, lá na gráfica, é que lá eles vão fazer, não é? Todo o procedimento para que o planfleto, ele saia da maneira que você quer. Mas, para o planfleto sair da maneira que você quer, você precisa dizer o que você quer nesse planfleto, não é? Você não pode esquecer dos pontos principais, que é o nome fantasia, que é o slogan, que é a imagem do produto. O que você quer vender? O que você quer mostrar? Vamos lá. No último, ele diz assim, ajuda os grupos 1 e 3, dando sugestões para a confecção do design ou do planfleto. Use o espaço a seguir com as sugestões e mostre para a turma. Nesse caso, é você que vai fazer o seu planfleto nesse espaço aqui. Como a gente está vivendo aí nessa pandemia, a gente não pode aí formar esses grupos, que, na verdade, essa atividade deveria ser feita em sala de aula, não é? A gente ia formar os grupos, cada grupo ia ficar responsável, e aí a gente ia formar, confeccionar esses planfletos. Mas a gente não pode, por conta dessa pandemia, mas também a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. A gente faz de uma forma diferente, mas utilizando o conteúdo trabalhado, tá certo? E aí você vai fazer o seu planfleto. Qual é o seu produto que você quer vender? Qual é a sua marca? Não é isso? Então, você tem que criar, usar a sua criatividade e fazer o seu planfleto. Aí vai ser aí, como, Tia Fabiana? Como se eu fosse um empreendedor, não é? Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre empreendedorismo, não é? Ele precisa ser criativo, ele precisa ser confiante, não é? Ele precisa ter liderança, então você vai botar a mão na massa aí na questão desse planfleto. Qual é o seu produto? Qual é o slogan do seu produto? Como o cliente vai chegar até você para comprar esse produto, para adquirir esse produto? O que você tem de atrativo para esse cliente? Então, fica para casa a página 77 do livro Sucesso, do livro de Oficinas. Página 77, Oficina. Tá certo? Você manda para mim, lá no aplicativo, a foto dessa atividade. Gente, aqui eu lutei, 2010. Tá babado, viu? Você manda para mim a foto dessa atividade, lá no aplicativo, tá certo? Para a Tia Fabiana ver a criatividade de vocês, tá certo? Terminamos mais uma aula de Oficinas, não é isso? A gente tem um encontro marcado. Deixa eu ver a Fabiana anotar aqui, para ela não esquecer. Paramos na página 77. Deixa eu terminar, para a gente poder encerrar nossa aula. Vê só. A gente tem um encontro marcado, amanhã às 17 horas, tá certo? Eu não quero... Eu não quero deixar de ver vocês. Então, Tia Fabiana vai estar lá, como as demais professoras também vão estar lá. Então, gente, não perde, porque vai ser inesquecível. Tá certo? Ó, beijo. E Tia Fabiana espera todo mundo amanhã. Não esquece de levar as atividades avaliativas 2, tá bom? Tchau, tchau.